Aí gente, eu despalhei o milho, ó. Aqui é a mesma espiga que eu tirei, grandona. Essa foi a maior, viu? Mas tá bem cheinho de milho, ó. Bem cheinho de milho. Essa também, tá bem cheinho. Essa também. Essa aqui é menorzinha. Mas foi só um caroço em cada cova. Tá vendo? Esse é o segredo pro milho encher, ó. Aí, ó. Um caroço em cada cova. Aí o pé fica mais grosso. E você aduba a terra. Esses aqui ainda vão produzir. Tá bonito, ó. Esse é o último vídeo que eu coloco dos milhos, tá? Talvez tenha mais um. Quando esses aqui tiver maior, fevereiro, março. No final de março eu vou colher esses aqui. No final de março. Aí eu faço um vídeo desse e vai ser o último. Falou! Eu faço um vídeo. De forma ruim. Bom. Um. Amém.